Olá pessoal! Bem-vindos de volta ao nosso canal! Hoje temos um vídeo especial para ajudá-lo a encontrar o melhor celular Xiaomi com o melhor custo-benefício em 2023. Se você está buscando um smartphone de qualidade sem gastar uma fortuna, este vídeo é para você. Fique até o final que indicaremos dois produtos para você fazer sua melhor escolha. Agora vamos direto ao ponto com o nosso Top 5 dos melhores celulares Xiaomi. Top 5 Smartphone Xiaomi Poco X5 Pro 5G Dual SIM 8GB 256GB 6,67 FHD Plus 108MP 5000mAh 67W Carregamento Preto O Poco X5 Pro oferece um desempenho excepcional com 8GB de RAM e 256GB de armazenamento, uma câmera principal de um 08MP e um carregamento rápido de 67W. Clique no link na descrição para adquirir o seu. Top 4 Smartphone Xiaomi Note 12 Pro 4G 256GB mais 8GB RAM Versão Global Cinza Grafite O Note 12 Pro é uma opção premium com excelente capacidade de armazenamento e desempenho. Não perca a oportunidade de comprar o Note 12 Pro pelo link na descrição do vídeo. Top 3 Celular Xiaomi Redmi Note 12 1128GB 6GB RAM Dual SIM Tela P13MP Cinza Onix Preto O Redmi Note 12 é um dispositivo versátil com uma ótima relação custo-benefício. Mas espere, há mais recomendações ainda por vir. Continue assistindo para não perder. Top 2 Smartphone Xiaomi Poco M5 128GB e 6GB preto no Brasil Preto O Xiaomi Poco M5 é uma escolha brilhante para quem procura um smartphone confiável e acessível. Com 6GB de RAM e 128GB de armazenamento, ele oferece desempenho sólido para todas as suas tarefas diárias. A tela de alta resolução é perfeita para navegar na web e assistir a vídeos. Além disso, o design elegante em preto dá um toque de sofisticação. Este dispositivo é perfeito para quem busca um equilíbrio entre preço e desempenho. Não perca a chance de adquirir o Xiaomi Poco M5 pelo link na descrição do vídeo. Top 1 Redmi 10C 64GB 3GB 4g O Redmi 10C é a nossa principal escolha devido à sua incrível relação custo-benefício. Com 64GB de armazenamento e 3GB de RAM, é capaz de realizar tarefas essenciais e oferece um desempenho suave para o uso diário. Sua tela de 6,5 polegadas é ideal para navegação e entretenimento. Se você procura um smartphone acessível que não prejudique o desempenho, não perca a oportunidade de adquirir o Redmi 10C. Compre agora pelo link na descrição do vídeo e garanta o seu grafite grey. Lembre-se de verificar os links na descrição para obter informações atualizadas e adquirir os celulares Xiaomi dos seus sonhos. Agora permita-nos apresentar dois produtos que se destacam. Para quem busca um excelente desempenho e uma incrível experiência de câmera, o Poco X5 Pro é a escolha perfeita. Com 8GB de RAM, 256GB de armazenamento e uma câmera principal de 108MP, você terá desempenho de alto nível e fotos impressionantes. Além disso, o carregamento rápido de 67W mantém você conectado o dia todo. Se você está em busca de um dispositivo versátil e acessível, o Redmi Note 12 é uma excelente escolha. Com 128GB de armazenamento, 6GB de RAM e uma câmera de 13MP, atende perfeitamente as necessidades do dia a dia sem quebrar o orçamento. Lembre-se de verificar os links na descrição para obter informações atualizadas e comprar o seu celular Xiaomi dos sonhos. Por favor, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos e deixar seus comentários abaixo. Adoraríamos ouvir sua opinião. Obrigado por assistir e até a próxima!